É não, perdido que ela ganhou Sejam todos bem-vindos Chega deixando o like Brasil perdeu, fez eu perder meu suado dinheirinho Que eu estou aqui abrindo live todos os dias Já não tô com muito dinheiro, né Já estou meio quebrado E aí o Brasil perde me faz Ficar mais quebrado do que eu já estava Acaba que quebra minhas pernas, entendeu Hoje eu dormi triste De tarde, tá ligado? Acordei, cara, na bad vibes, entendeu Pensando no meu suado dinheirinho Pô, pior que, mano Mano, eu não esperava que o Brasil ia perder, mas perdeu Ih, fé, né Acontece, ih, boa Agora tá de volta o escondetinho Vamos, tropa Reactizada daquele jeitão Antes da gente começar, deixa o like aí, certo Valeu, Gonzalez, pelo apoiador Pelas estrelinhas, Betuzinho, muito obrigado pelo apoiador Tamo junto Deixa eu ver como tá a cama, mano Pô, acho que tá legal, não tá, tropa? Acho que tá maneiro, né Eu gostei Vocês gostaram? Eu gostei Adoram Mequisado, então Bora, bora, né, minha família Posso matar, Kelly? Posso matar geral? Ó, DBZ rolando um bugado O cara me deu o soco, não Seu filho é da puta Tá maluco? Ué, agora você vai se ocorrer Agora você vai se ocorrer O DBZ rachando o bico Tá top, Julio Tá indo Tá emocionado, pô Tá emocionado assim? Tá liberada? A base Ei Ah, vou ter que passar essa mina hoje, mano Perdoei ontem Nossa, tá muito da tirada Papo reto Segura a pepeca É isso mesmo Segura a pepeca, garota Tá, a gente vai fazer o seguinte Nossa, o DBZ rachando o bico, tio É Caralho Ai, gente É muita pessoa A FIFA tá revendo o jogo Porque tão achando que o juiz Tá revendo sim Tá revendo o jogo passado E a seleção, né Com o Tite ali Pra ver o que errou nesse Porque não é possível Pô, você tá falando só groselha Aí no meu chat, tio Toda loira com sua morena Mas nesse Instagram tá bom demais, uai Que isso Passa, não sei, mano Se é só comigo Mas, mano Loira tem um bagulho diferente Tá ligado? Papo reto Tá louco Tá louco Stories do boné Meu irmão, você é brasileiro, boy Nem fudeiro, boy Não tô acreditando nisso, não, mano Vai, palácio Que esse bonézinho que era a vida, mano Você perdeu, velho Perdeu, mano Tá louco E o cabelo? O meu cabelo? O que que tem no meu cabelo? Olha as balas que eu coloquei Eu tô conseguindo errar 1,29 Vamos ver os melhores BR aqui Piores BR, na verdade Ah, é Matou, 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 matou Caralho, morri, viado Vai tomar no cu Poxa Matei, matei aqui o cara Vem aqui, vai Caralho, morri feião, viado Matei, matei O carro caiu Nossa, que cena, hein Cegueta Tô ruim, tô ruim, tô ruim Vai, 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 vai Legal, legal, legal A polícia fudeu Abaixa cabeça, abaixa cabeça Abaixa cabeça, pô Abaixa cabeça Tá com medo Abaixa cabeça Tá louco Brita não Caraca, os caras tem uma Torre Eiffel no bagulho Do nada Oxi Onde é aquilo ali No Mega Mall Não, acho que é no Estacionamento do Miss Link Que brisa, véi Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco Nossa, foi amassado É no quê? 2.0? Como assim? Em 2020 Nós só somos brasileiros Biquinho Ih Onde o mosquito me mordeu Essa noite Caralho Brother Nesse mosquito Caralho Uma tatuagem parecida Com a minha, mano Brother Nesse mosquito Nossa, igualzinha, mano Parecida, tá ligado Nossa, parece que eles lançaram Um degradas, hein Num cabelo Tá louco, tá louco Ainda nem nem tempo Do modinho falar Você não vai pegar Na vara dele Você vai pegar na minha Ih Raid falando Que ele acha Sobre o RPD legal Já está no minuto certo Tá Isso aqui eu não vi ontem, não, mano 1549 segundos Isso aqui mandaram Eu acho que ontem Eu acho Eu não sei Quanto vai passar o NAD aqui Rapaziada Pô, vocês Não sei se é porque Vocês não estão conseguindo Entrar no Discord também Mas, mano Ó o canalhada Tropa Fazendo live Faz a boa no amigo O canalha FPS É Manda clipe aqui no Discord Tropa Cadê a atividade de vocês Meu parceiro Para de falar Tá louco Caraca, PH Tu é todo do incomodado, né, irmão? Tu é todo do incomodado, né? Ai, calia Isso eu falo pro ilegal também, tá? O ilegal Ele tem algumas atitudes Muito escrotas Que eu já percebi Ai, calia Tem uma parada que é muito merda Que a galera faz Muitas das vezes Sabe? Que é tipo assim É É uma parada De não dar atenção Pro RP das pessoas, tá ligado? Simplesmente é É uma abordagem O cara é Ele é super pau no boga, tá ligado? O polícia tá fazendo Uma parada tranquilona O polícia só quer conversar Ah, não Tá atrasando o meu lado Ah, eu tô farmando Ah, eu tô indo pra tal canto Não, isso é atrasalado Isso não é RP Tipo, isso é uma parada Bem merda, tá? No hype Isso é uma parada bem bosta E eu acho Basicamente que sim Deveria ter uma intervenção Administrativa sim Nesse tipo de coisa Tá bom? Porque isso é realmente É bem desgastante A proposta não é fazer Roleplay Então assim, mano Os caras não tão tancando Um simples roleplay De trocar uma ideia Não é pra estar Nessa nova proposta, mano É pra tomar uma calmesa É pra tomar uma linhas É pra tomar uns dias de férias Aconteceu alguma coisa, tropa? Tá aqui pra ficar farmando dinheiro E comprar um carro? Ah, qual é a rinha? Você tá aqui pra fazer roleplay Tá ligado? Tá louco, moleque? Então sim, existem condutas Muito bostas De ambas as partes, tá? E não passa uma calmesa Da polícia Tem muita condição Que faz Papo reto Pra tudo até Se alguém der boa noite Pra ele Ele fala papo reto É que tem um pensamento Caraca, tropa Se eu falo tá louco Eu não posso Se eu falo papo reto Eu não posso Eu tenho que falar o que, cara? Vocês querem que eu tenha O vocabulário do bonezinho? É mãe É mãe Mãe Vem mesmo Ô país Vem mesmo É mãe Pelo amor de Deus Vem tipo Zero tato Que cena Mas é uma coisa Que foi construída Com muitos anos Só que aquilo, mano Se a gente não for Enérgico Nesse momento Que é decisivo Que é logo de começo De season E começar a passar pano Eu não vou passar pano Pra minha polícia Eu espero Que da parte Eu também não vou passar pano Pra minha facção, hein? Ah, é Turquia Foda-se Ah, é Jaga Foda-se Ah, é É a B13 Que é a do Do louco Ah, é o Jaga É foda Não tem pano pra ninguém Entendeu? É vapo mesmo Se necessário for Tá ligado? Funciona É o Jaga Foi bom Saca Então tipo assim, mano É Ninguém Pode Estar Na zona de conforto Jaga tá no complexo Não, eu caguei Eu tô usando exemplos Cagou Vocês estão conseguindo Pegar a visão Ou vocês estão perdidos Vocês estão achando Que eu tô Que eu tô falando Porra Ficou puto É isso Meu comando Tem que botar Pra quebrar mesmo Isso mesmo O cardão Reformado no clube Que tem ali na praia Não sei se ficou muito da hora Ó, já vejo Edit zap Bequinho da Mira Chiclete Saiu agora Vê aí Bequinho Pô, cara Mas eu nem tô trocando Eu não tiro Como é que o cara faz Um edit zap De mim Que ação foi essa Como eu tô sabendo Ah, qual é Qual é Nada de briga Nossa, tropa Eu tô com muita saudade De vocês fazerem as edits Mano De nós trocando O tiro e a maçã Dos moleque Tipo assim Qualquer um, né Que tiver na pista Os moleque Tipo, sei lá Qualquer um Nossa, parça Tô com muita saudade De ver edit De quebradeira Edit de farpa Cê é louco, mano Papo reto Essas paradas Que dá saudade Tá ligado Mas tamo Tamo num propósito Pô, já pegamos Uma PTzinha As coisa tá começando A Acontecer Isso é bom Isso é bom Sem briga Nada de brigar Viu Nada de brigar Eu tô achando Que meu fone tá baixo Não Vai ter Briga, porra Não sei se atualizou Cuspe na cara Ainda rebola Aqui na tua cara Que eu Cuspe aqui, ó O rebola na tua cara Ficou meio estranho Não era pra ter Corta essa cena Tanto que eu percebi Que eu falei merda Eu falei Putz, eu nem vou Fingir que nada aconteceu Acho que os moleque Percebeu também Porque ficou geral calado Quando eu falei Mas tá Comédia, ó Cala a boca Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Senta pra tropa Senta pra tropa Já dá um gulosão Aqui no meu gigante Papo reto Dá um gulosão No meu gigante Vá aqui Você volta Você volta Você volta Você volta Você volta Saiu correndo Foi muito bom, mano Só pra lembrar, tá? Eu não atirei em nenhum desses momentos aqui O primeiro tiro que eu fui dar Calma aí Você volta Você volta Você volta Pô, por que? Mano, a mira tá na cabeça Tá Mas tipo assim O C4 podia passar O bonitinho podia pular Não é assim, mano Os caras acham que Pô, a vida é um morango Tá ligado? Olha o tanto de gente Em cima de um cara Eu vou atirar, mano Não Isso aqui eu só tô mirando Não tô atirando Primeiro tiro Primeiro tiro que eu fui dar Foi aqui Olha lá Olha lá Tô ruim A mira tá ruim Aí beleza Dei dois Errei Beleza Três tiros Aí ó Quando eu ia matar Mataram Ele tá agitado Papai Ah Fuguei esse engraçadinho Pô, engraçadão Túnel Ih, Gugu comendo banana Ixi Ih, novo editor da tropa Love em turco, hein Ó, entrou nessa season Coisas belas Coisas belas Vamos ver Vamos ver Coisa boa É um tipo de garagem Pra encontro de carro E corrida estilo Valor das Furezas 3 Hum, isso aqui é do GTA Eu tô ligado que o interior é esse Ô, bitinho Já vi já Vou ver tal os interior Que isso vai mandar Mas vou dar uma focada aqui Nos react primeiro Hum Aí eu sei que é o falo Terminou de beber? Terminou de beber? Por quê? Amassa essa garrafa Amassa Ela bem amassada Isso daí é nosso relacionamento Quando a gente briga Agora só pra ela Isso O que que você aprendeu? Nada Que é só cair de boca Que fica tudo certo Terminou de beber? Nossa, que engraçado Mode do shopping completa Caraca, ele passou o dia todo Mano, mas esse bitinho Ele é cracudo mesmo Papo reto Porque Eu lembro que um dia Ele mandou uns 20 TikTok De mulher pra mim Esse cara, mano Eu não sei o que que ele faz Da vida dele Pior que eu nem sei Se ele assiste minha live Eu acho que ele só manda o react Só assiste o react E pronto Eu acho que ele não vê o RP, velho Você tá aí, bitinho Manda um ponto aí no chat Deixa eu ver quem é você Papo reto Queria dar um esquentada Nessa biquinha Ei, olha a brincadeira, hein Ah, tá Nossa senhora Tá louco Tá louco, tá louco Tá louco, filho Ih, caramba Caraca, mano Pera aí Deixa eu só baixar o áudio aqui Porque fica muito alto Apagaram Tá pegando fogo ainda Nossa, beleza O que que dá A moto literalmente Pegou fogo Tá ligado Perde o que? O escapamento? Qual que é a vibe? Escapamento Fura? Qual que é a ideia, mano? Que eu não Não sou o melhor Que tá tendo No quesito moto, né, mãe Algo bom ali Não aconteceu Correto? O escapamento O bagulho Superaqueceu ali Pegou fogo Dá merda do cacete Não dá Dá nada Ah, dá sim, cara Tá louco Não dá nada não, mano O bagulho pegou fogo Alguma coisa ali Dá, mano Até porque, pô É um S1000 Imagina quanto é Que é um escapamento Completo do S1000 Nossa, deve ser dinheiro Bota aí Uma moto dessa Custa 100 mil Cara, não tem muita peça Mano Escapamento completo Assim do ASM original Sei lá Eu chuto 5 conto Tranquilo Eu acho, né Ixi Deixa eu só montar Essa música aqui O que é isso? Interior no shopping? Caraca É real o shopping Várias lojas De conveniência Banco Caraca Que da hora Mas é no shopping Mas é no shopping mesmo Isso aqui? Eu não vi o exterior Do bagulho Não sei onde é que é Não Acho que não é no shopping Não, é? Bota Moed lá de fora Esse é o mesmo Criador do Do prédio lá Na construção baixa? Ou não? Ah, não é no shopping É Nesse bagulho Aqui Ah, da hora Da hora Da hora Esse interior aqui Em chat Maneirinho Maneirinho Eu tô muito curioso Pra saber como é que vai funcionar Essa parada das empresas Tá ligado, tropa? Não faço ideia O cara criou um esgoto Por baixo do mapa É tipo aquele que você vê em filmes E dá um bom lugar pra fuga E pra trocar um tiro Vamos ver Vamos, Kledjush Esse cara aqui Ele também faz belos mods, tá? Ele é muito bom também No que ele faz E tu entra a pé, véi Vamos ver Diferente, hein? Nossa, tem um Bagulho aqui Que tá fazendo barulho Calma aí Deixa eu só arrumar aqui, tropa Tirar a can aqui Só pra fazer um ajuste aqui A base Ajuste finalizado Pronto Tamo de volta Opa, seus amigos Opa, Bet Bom Rapaziada Vai deixando like pros amigos Bora, bora Geral Cinco reaçõesinhas Chega daquele jeitão Já vou postar no Instagram Que a gente tá em live Mano, é 15 minutos de vídeo, né, véi? Mas é muito da hora Pelo que eu tô vendo aqui Maneirão Só que, pô, véi Muito fechado, hein? Não sei se eu ia querer ficar Muito tempo debaixo desse lugar, não Caraca Muito grande, véi Cara, literalmente Ele fez um novo Que isso Sai na água Ele usou, tipo, o bagulho que tem lá no Como é que é o nome daquilo, véi? Que nós troca tiro lá Tá ligado? O Nióbio Tem favela nova no hype? Vamos ver, hein Já, já O pai tá on Mantém Ah Onde é que sai isso, cara? Tá, ele saiu em outro lugar Tá louco, mano Não entendi nada desse mod Mas tá suave Bacana Filbox hospital Mais um HP Mas esse é muito futurista Ah, não Não Ameaça o FJ É pedir pra morrer, cara Vamos ver Pô, mano Eu acho que tô achando Que meu fone tá baixo Deixa eu só fazer um bagulho aí Cabrinho Ó, com os laranjas Toma Ameaça bandido não Filha da puta Quando você for ameaçar Tu pega e faz Não ameaça bandido não Caralho Aqui é o crime Demorou? Laranjinha Filho da puta Incubado Caralho Já matei um aqui, já Prefeitura Já ficou os dois de xereca aqui Amassados Sérgio do Banézinho Esse aqui é o que, já? Vamos ver Mas tá mesmo Tá baixo mesmo? Pô, então é meu Que isso, cara? Que que é isso, mano? Ai, que belezura Vou arrumar pro meu amigo Será que é meu fone que tá baixo, então? E aí, tropa? Tem macetava aí no chat? Meu fone que tá baixo, velho Não sei o que aconteceu não Tá louco, tá louco, tá louco Essa aqui eu faço questão de deixar pros meus amigos do chat, né? Não, rapaziada Fuga de volante Eu lembro disso aqui, hein, hoje O anel é muito engraçado Deixa eu ver Ah, o story do Banézinho a gente viu Print Vamos ver o que que tá tendo aqui, rapaziada Escapamento Akrapovic Ah, é da Akrapovic Não é o original O original da BMW é da Akrapovic Não sei também Da SMA Akrapovic? Acho que não Acho que é Não é o original Akrapovic Você disse que ia pensar me dar WL no hype Caraca, vocês veem o tanto de WL que eu tô devendo nesse chat Mano, vocês nem me perturbavam BK, ativa o seu VIP e pega um desses dois Cara, beleza Beleza, esse é os carros do mês Eu vou dar uma entrada no hype pro Jimmy Vem cá, essa casinha do lado do farol Dava acesso pra dentro da mansão Tente lá pra ver se não tem algum craft Ou acesso pra entrar dentro da mansão Ah, pode crer Pode crer aqui Esperando a comida chegar pra abrir lá É da hora, né, essa foto Meu celular tava carregando Aí eu, pô, vou tirar foto de quê? Do monitor, não Tirar foto dos computadores Ficou bonitinha, né, a foto? Ficou legal Sem filtro, tá? Vai dar o canalha Plano B Corintiano roubando a taça Quando for comprar comida, compra na favela Que lá é muito mais barato É o mesmo valor, na verdade Multitweet Eu já ia falar E como é que ele tá vendo minha live Se eu nem joguei no foguete? Que bosta é essa? Mas era o canalha, né? Canalha é tudo engraçadinho Esse cara Eu sou LKS Não LCS Tomei de moras BK, você estava gritando Quando falou dela Será que ela não ouviu? Acho que não, hein, tropa Aí, BK Printem, mano Não sei se você viu Mas já mandei Papo é, tropa Não sei se vocês vão concordar Mas todas as meninas Com o BK já namorou Essa é a mais chata Ah, essa é a Lê, né? Ah, Lê Bacana, Lê Acho que você tá aí Querendo me namorar E não teve oportunidade Valeu Com certeza RS4, esse carro? RS4 Do Zica, hein? Qual é? Qual é? Olha a história do mano Aí, já vi já, rapaziada Coloca um saco de soco na cabeça E era o quê? Minha amiga LKS Tomou banho de moro ontem BK, o que você acha Desmanir geral Que já foi banido do chat? Nossa senhora Aí vira A várzea pura BK, fica na live Na hora que você abre Até o final Seu apoiador não anda Te siga mais Ah, Vitinho Nossa, se você quiser Uma WN, irmão Eu te mando Papo reto Tem nem Kaoi BK, 1h44 Bora tropa Cadê dos react Minha família Aquela menina lá Pelo que parece Só tira a foto de vocês Ih Olha esse Gugu Mano Fazendo RP de web namoro Que bagulho feio Deixa eu ver aqui Tá certo A hora aqui Acho que tá mais ou menos A Duda vai ficar bolada Vai nada, mano Ela tá Ela, ó Ela tá fazendo O roleplay dela De casal Até com filho Ela tem Ela tem até uma filhinha Que ela adotou E tudo mais Essa é a favela nova? Ah, vou querer ver Se ela parar Eu paro, entendeu? Aqui o bagulho é desse jeito É isso É o certo pelo certo O papo é reto É isso mesmo E se reencher muito o saco Vai mandar ela Parar de fazer RP de namoro E tu vai pegar geral E é isso E aí dela Se ela achar ruim Pegou a visão Duda Gomes É isso O bagulho, entendeu? É injustiça Certo? Meu mano, o Double D Que manda na relação Correto? Onde é essa favela nova? Caraca O Google acabou de passar Pela favela E não viu o bagulho, tio Meu Deus Tá de brincadeira, né Double D Tá de sacanagem, mano Tag gostoso Vamos ver Se o vídeo for bom Eu penso Calvabilidade Que isso, cara Tem criança aqui na minha live Mano O moira e polícia É uma coisa que Acaba com a vida do homem Não dá certo Tá louco, tá louco É o que? A favela? PS É Acho que era pra ser depois É a favela Mas eu vou Vou ver no RP Tá ligado? Olha o ronco dessa Pô, tropa Cadê, mano Os react O que que tá acontecendo? Só eu que faço RP no hype? Não é possível Tá louco Não, então vamos gravar Um storyzinho aqui É o tempo que vocês mandam Mais alguma coisa Pô, 30 minutos de live Isso, sabe por que? Vocês estão ficando mal acostumados Eu tô entrando no RP mais cedo E aí, pô Neguinho acha que não tem que mandar react Neguinho acha que eu tenho que entrar no RP Antes de 5 mil likes É Tá bagunçado Pra perto Tá bagunçado O corretor da minha O corretor que vendeu aqui em casa, né Troca Ele é doidinho pra divulgação Qualquer dia eu vou postar uma foto Vocês vão lá seguir ele Fazer a boa Ele é gente boa Ele é função Papo reto Comentando minhas histórias Esse cara, mano Ai Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir algum clipe aqui Pra pensarem que eu tô no RP, né Acho que eu vou abrir bem esse clipe aqui, ó O do edit Não tá tendo nada Pô, então Me manda meus clipes Que eu vou reagir, tá ligado? Ó, cuspe aqui, ó Tá vendo? Sua comédia Cala a boca Calma aí Ó, rapaziada Chama a tropa aí Pra brotar na live Que eu vou gravar um storiesão Do pesado Fechou? Faz essa boa aí pra nós Vai, vai Geral, geral, geral Botei não no green Tá vendo? Só ver um filtro aqui Pra ficar com caliente Pode é que aqui não tá bem iluminado Então Acaba que Vou botar esse Vai ser sal aqui Deixa eu fechar aqui Daí nós já Caraca, esse filtro aqui é louco, hein Favela 085 Vai, floda, floda, floda Senta pra tropa Senta pra tropa Já dá um gulosão aqui no meu gigante Já dá um gulosão É brincadeira, hein Aí, rapaziada É o seguinte, minha família Já tá me live aqui, certo? Rapaziada, ó Não, fiz errado Calma Voltou, voltou, voltou Repeat, repeat Peraí Aí, rapaziada É o seguinte, família Acabei de abrir live aqui, certo? Tamo no react Já vamos pro RP A tropa ali, ó Convidando vocês pra colar Daquele jeitão Live muito boa Geral aí, ó Felizão e contente Conto com a beleza geral, hein Rapaziada Valeu Boa Ficou bom É louco já, abre a live tardão, né Rapaziada Papel reto Anamonte Chama a FJ de Neninho A partir Ei Mano, eu acho que o Mal Valdão Tá apaixonado Tropa Pô, ele nem jogava valorante Tá ligado? Aí agora Do nada Começou a se aproximar Da Anamonte Tá começando a virar Lacrero Cês bota fé nisso, tropa? Mano, o Mal Valdão Virando Lacrero, família Que ponto chegamos? Cês bota fé nisso, chat Aí logo como, tropa? Pô, anamonte, mano Logo anamonte Tá ligado? Mal Valdão tá apaixonado, rapaziada E agora, mano? Que que a gente faz, tio? O que que a gente faz, tropa? Fala comigo, família Não mais menino Não mais menino Bora, bora Não sei É, ela, raparilha Ela tem, eu acho Matei quatro Vai ser o Ace, né? É ser o Ace Salve, Leitinho Vazou Salve, Leitinho Nossa Não vou nem mostrar o Leitinho pra vocês Te vazou Cadê, deixa eu ver Pari, ela tem, eu acho Matei quatro Vai ser o Ace, né? É ser o Ace Vai ser o Ace, neném Meu Deus, FG Malvado Ah, não, malvado Pô, Cacóia Você era o único da tropa Que eu ainda tinha essa confiança De, tá ligado? Não queria um relacionamento Pá, um bagulho Mas, honesto Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, qual é, cara? Qual é, qual é a tropa? É, sim, sim Oi, oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Oi, manote Não tô apaixonado pela Anamonte agora Porque o FJ aqui é ela Mostra o Leitinho, hein? E aí Qual é, rapaz? Que papo é esse? Imagina, mas Posso dar foto Não gostosinho Hum Vou reagir uns memes, hein, tropa Faz tempo que eu não reage Que estripulia é essa, mano? Que bagulho feio Tá louco Tá louco Que bagulho feio, tia Beleza Ahm, BK Cheguei em Manda brilhante Manda brilhante Vou ver O mais diferenciado dos bairros Há um mês WZ vai deixar o Bruno da Franga Farpar o nosso Tartarô Grande Encoste e sarra safadinha Tu pode vir pra cima Encoste e sarra safadinha Tu pode vir pra cima Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Calma aí, eu nem entendi Calma, é o que? Tu pode vir pra cima Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Ah, a intro Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Então Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Então Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Sarra no pentão Que te deixa molhadinha Da hora, parça Mano, nem sabia que esse Bruno da França ainda existia Pô, dá massa o que ele tomou Assim que é bom Tomar um diretão, Jason? Desmaiou Boa, gostei Caraca, mano Toma, tá louco Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco Que isso, o americano tá muito velho e puto Bandido, eu gosto Deixa eu ver Aí, eu vou lançar um corte desse na Milena Tendência ou não, tropa? O que vocês acham? Chave, né? Fica pitelzinho, pô Tá louco Vou reagir uns memezinhos, rapaziada Live do Biquinho Tá pegando 2,1 milhões de pessoas Tá louco, tá louco Vamos reagir uns memezinhos? Nada, mano E o bagulho é o seguinte, tio Hoje, só com 5 mil likes Pra ter IP, tá ligado? E aí, vamos bater? Ai, motorqueiro Ai, o da melancia na cabeça Vixe Só no cigarrinho, né? Ué, o cara tem um alto-falante no carro Peraí Deixa eu abrir a janela aqui Dá um abridinho na janela, né? Oita, que cista Tá que cista Moleque idiota Desgrema A briga é entre essa peça aqui e a pequenininha? Nossa Ei, mina Sai daí pra tu não tomar uma massa, hein É uma mãozada, tu Desmonta Meu Deus Morreu Tá louco Que isso? Que isso? Nossa Já era Já era Desmontou Tá louco Que isso? Nem eu queria pegar uma briga com essa minha Oxi Beleza Gostei Bacana Às vezes, né? Sei lá, tá limpando os dentes A Espanha foi eliminada pra Marroco E eu tô muito feliz Porque agora vai acabar essa babação de ovo pro Gavi Bonito mesmo é o bônus Eu vou parar de ver esses vídeos de futebol Porque isso aqui é perigoso da Copa, velho Tipo, apesar de não ter muita coisa a ver com a Copa Mas, tá ligado? A mina dessa já quis bater em mim Maior mesmo Coragem O seguinte Decepção amorosa acontece bastante nas minhas relações Pelo fato de eu ser muito reservado E ter bloqueio emocional Só que o problema é que eu tenho um fetiche em conquistar pessoas novas Então, por exemplo Quando eu conheço uma pessoa Que eu ainda não tenha deixado a minha marca da maldição E nem dado um peteleco na Mary Jane dela Poxa Eu já fico interessado Peteleco aonde? Pessoa que eu ainda não tenha deixado a minha marca da maldição E nem dado um peteleco na Mary Jane dela Mary Jane dela Eu já fico interessado E começo a usar meu vasto arsenal de sedução Que não são poucos, confesso Mas é só na intenção de saboreá-la mesmo E quando eu consigo fazer essa gracinha Eu já começo a enjoar e deixar essa pessoa de lado Que isso? Só que a essa altura Ela já vai ter criado sentimentos por mim, né? Querendo que eu escureça a família dela Quero ver esquecer o pretalho Querendo que eu escureça a família dela Caraca, meu BKGG brigando Quê? BKGG brigando pelo 0-1? Do nada, Arthur Como assim? Tava aqui pensando Que é um jogo do Brasil perdido Não consegui ler teu comentário inteiro Tem umas que são mais emocionadas Já saem revelando pra todo mundo Que eu tenho mais de duas pernas E olha que eu nem sou aracnídeo, hein? Mas pra evitar que esse tipo de coisa aconteça Eu já deixo bem claro Eu falo, vida Uma hora ou outra Tu vai ter que entender que eu sou o novinho da lancha Não posso ser revelado assim Com tanta facilidade Senão pode acabar manchando Minha reputação de misterioso, né? Quanto com a sua compreensão É nessa hora que a pessoa se decepciona comigo Mas é aquilo, né? Eu não tenho culpa de ser um predador no auge Sedento por virilhas femininas Predador no auge É basicamente isso Virilhas femininas Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Arroba ch difícil 10 Vou deixar aqui em cima É isso aí Segue lá que não custa nada Tamo junto Tá louco Tá louco Lançou um reflexo, né? Tá vendo algum reflexo aqui? Tá vendo algum reflexo aqui? Você tá vendo? Tá louco, não Gostei desse maluco aqui, tá? Já segue lá o homem Fala que foi por mim, tá? Vai ensinar a arte da sedução Que isso, velho Esse cara tá com lombriga na barriga Olha o que tem estranho Nossa, se der uma na cabeça dele Eu vou rir muito, cara Tá louco, tá louco Nossa, velho Se ela desse uma na cabeça dele Eu ia rir muito, mano Tá louco Que moleque Deu uma bica Quase pegou na cara da vema Caraca, mano Quase a coroa Fica sem cabeça ali Muito Esse cara ainda faz isso, mano Muito Engraçado Tem muito vídeo dele, né, rapaziada? Ele é todo das câmeras, ele, né? Todo do carismático A única Lamborghini A única Lamborghini Aventador SV no Brasil Chegando no encontro Cortou o giro e soltou fogo Nossa, esse menor tá com a vida ganho, hein, tropa Precisa de mais nada uma criança dessa Caraca, tio Esse VJ tá pesada As conquistas de cada dia Olha lá ele, meu bolão Se esse bagulho de Pikachu dá ruim Sai fora Pensei um cara mulher, não foi? Foi mesmo ста Sai fora Quero só ver a cara desse otário Que pediu essa merda no meio da chuva, mano Pelo amor de Deus Será que tudo dá certo? Acho que eu tô Era dentro, né, prova? Até vir a cara Acho que o cara que vem entregar aqui Eu estava desse jeito, parça Puto, tá Tá louco Aí, BK, que pancada Tá bem, pô Olha, tu tem quantos anos, hein? É de 12 12 anos Nossa Se tiver um policial aí, olha Vocês tem que ter Que que é isso? Passa no agulho de uma pessoa idosa Com problema O menino desse A pessoa tropeça Que, olha É, dá? Eu tenho 21 anos Pra ver a casa, né? Quero ver Cadê o senhor? Tem 21 Ah, onde você tem 21? Nossa Olha Ele tem 21, não É, tem 21, não Eu não acredito Dirige melhor que eu Por isso que eu deixei ele de dirigir Ele tem 21 e eu tenho 27 É, não? É, não? Olha aqui, ó Não, tatuagem não é referência nada, não Irmão, ele tem Tatuagem não é referência nada, não Doidão Esse bicho aqui deve ter vindo de Brasília, fala Caraca, os menores, mano Você é louco, pequenininho, né? E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Brincadeira, parei Por isso eu vou mandando assim R e L até o fim É vermelhão Pequenininho Esse vídeo é muito bom Eu quando cheirava a setona da minha mãe escondida Esse vídeo é muito bom, ó Olha esse vídeo Esse vídeo é muito bom Imagina que eu possa perguntar É que eu pensaria Caraca, mas a menina já não é muito bonita Parece aquela coisa lá Como é que é o nome daquele bicho lá, mano? Smilinguido lá do filme, mano Como é que é o nome? Tem um nomezinho, não tem? Muito E fazendo careta, então Imagina que eu possa perguntar É que eu pensaria Meu Deus Smigo É Smigo Smilinguido Sei lá Que bomba é essa Isso é o White Que me matou Não Era? Não tem ninguém mais aí Quer nem saber Para que todo mundo morra É não Cabelo desse era branco Eu acho que não era o White, não É não, né? Oxi Caraca, menina Muito boa Muito boa, papai Muito boa Vou botar isso aqui de wallpaper no meu PC Deixa eu tirar uma print dessa brincadeira aqui Calma aí Na verdade, eu vou Cortar daqui Isso aqui Isso aqui vai ser o wallpaper do meu computador a partir de hoje Calma aí Deixa eu stopar aqui o wallpaper engine Porque eu tô com o wallpaper pô de mó, tá ligado? Quem curte dá uma Sugada na cara Mano, esse wallpaper aqui vai ser o melhorzinho que tá tendo Tô nem brincando Tá louco É isso Mano, esse vídeo é muito bom, cara Esse vídeo aqui é muito bom, mano Não tem... Que é isso, moleque, cara? Muito bom, cara Muito bom, cara Muito bom, cara Muito bom, cara Rapaziada Vai deixar um likezinho aí De cada dia Tá ligado Tá louco Tá louco Aí, uma UPP digno agora, né? Curtiram? Achei Relíquia O Xiu Carrara quando jovem Minha A minha Deixa a sua marca de tapa na minha Beca, olha os react A favela é da Kelly Hum Vamos ver Pô, aí Quando eu paro de ver react Cês mandam react Entendi, legal, não? Restaurante BRB de comida japonesa E ficou no China Que é isso, BQ? Isso consta? Fala, amiga Fala, amiga Fala, amiga Fala, amiga Tá, quem é que gravou isso aqui? Só pra mim entender Quando isso? Ah, na live Ah, tá, eu tava em live Ah, tá, eu acho que Ah, podcast do BK Ah, tá no dia da live Não, ué Tá no Discord da menina Não quer dizer nada Tipo Eu só fiquei papo Porque eu achei que a gente Tava em alguma cal E alguém da cal gravou o bagulho Tá ligado? Aí sim Mas não Sua Tá louco Que isso, minha amiga Tá louco Cadê o bagulho aqui Da Da doidinha lá Da Que é linguiça Tô achando Ah, tá A favela da Kelly Olha o GG Conversando com ela Se tu for lá Vai morrer Uma hora e cinquenta e cinco Deixa eu ver Cara, pra você fazer trezentos mil É o... Acho que deve ser o tempo Que você vai ficar com o seu veículo Entendeu? Então Trinta dias Que é o contrato lá Da concessionária Um e cinquenta e cinco Quem deu golpe de estado Na própria favela Você tá lá Quem deu golpe de estado Em quem? O Sabiás O filha da puta Você tem meu contato? Você deu salve em mim? Eu dei salve em você Você me deu salve? Ué Você conversou com ele? Você conversou comigo? Não Eu ia pro BK Perguntei pra ele Se ele teria lealdade por mim Em troca Do bagulho que eu fornecia Ele falou Olha o sleep Tá 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 Ela deu tiro no GG Peraí Ah o Gugu tava na favela Tá Entendi Deixa eu ver Deixa eu ver Me explica melhor Como assim Sem você ir parar aqui Que porra é essa? Como você tá cabendo daqui? Que porra é essa? Rala daqui caralho Rala daqui Rala daqui Rala daqui Rala daqui Rala daqui Por que? Por que? Por que? Vambora caralho Caraca Botou pra correr Tropa Nossa Menor Caralho? Caralho aqui Caralho da um tiro na cara dela? Caralho da um tiro na cara dela, mano O Cucu Nossa Caralho ganha porra Ganha porra Já é isso é isso É isso é isso mesmo Mackzada Entendeu nada Entendeu nada Na hora de tá com os cara Que dá Caraca Tropa Que cena tio Caralho Dependendo o que A gente tava fazendo Nossa Eu vou trocar a ideia com ele Pra saber qual que vai ser o resumo disso aí Hein Ah, ele ficou aqui, véi Ó, tanto que ele tava na favela Ah, não Tá vazio, pô Caraca Tropa Que caô, menor Caraca Chat Gente A Minha Meu Filho da Deixa Sua Pior que toda vez Agora eu vou achar que eu tô no vídeo do Agostinho Carrara É esse, moleque? O moleque que tu viu o vídeo era eu É Uhum Sim, sim Que nota você dá pro meu wallpaper aqui? Pô, é da hora, né? Isso é meio, né? Bagulho de quem dá o ralas Bom dia, Vitória Oliveira Como é que você tá, princesa? Suave? Mas nem print tatu que fiz da TDT Só tá meio tonto porque fiz enquanto tava preso Ah, eu acho que eu lembro de você, cara Fica aí a tatu que eu fiz E eu fiz enquanto tava preso Fiquei 4 meses por esse tatu Isso aqui é uma... O cara tem uma carpa no braço, mano Olha esse coro, cara Ô, Vitinho Tu foi preso por quê, cara? Esse cara ele fecha com os alemães, chat Papé reto Não, não ficou torto não, mano Tá louco Pô, tá... Num ponto aqui, mano Não tá torto não, papo reto Achei justo Pra uma tatuagem de cadeia, tá ligado? Pô, tá... Padrão Não, o cara tem uma capa no braço, mano Esse cara, velho Ô, Lan Rodrigues Muito obrigado pelos 3 meses, hein? Mano, é nóis Vai dar listo Muito obrigado pelas 30 estrelinhas Caraca, moleque Olha o que que você tá fazendo, cara Pô, saiu dessa vida, Vitinho Qual que é a cena, mano? Me atualiza aí Pra me ver se eu tô entendendo legal Deixa eu ver aqui os VIP Onde é que tá... Deixa eu só entender aqui o benefício dos VIP, tá? Tem um Hype Exa Um carro e uma moto de 30 dias Cria até 4 personagens Uma placa pra vitorar veículo Parte da temporada Não perde mochila Acessa 4 rádios Prioridade 100% Gê mais essas Acessa a loja VIP Loja VIP? Tá... Esse aqui é os carros que a galera vai poder escolher Só que tipo... Tá... Vocês viram que tem mais carros lá na concessionária, né? Não vai poder escolher aqueles agora? É tipo isso? Não vai poder pegar aqueles? E se alguém quiser pagar de engraçadinho e quiser pegar? E aí? Vou criar a cena Tava pegando uns carros emprestados Que moleque, cara Tô ligado Ah... Não, se for emprestado, né? Tranquilo Não vejo nenhum problema Catele Tá tranquilo, mano Cê... Tá ligado? Pô... Cê tem um senso Cê tem um bom senso de, pô... Dizer que foi emprestado, tá ligado? Tem gente que só mete a mão e nem... Né? Se for emprestado tá... Tá paz, vazia Ó... A... A... Minha... Não... 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 Vem aqui Agora tá muito alto aqui o som do jogo Regular o... Meu fone, velho Não sei o que aconteceu com o meu fone Mexi nele ali e desregula Ó... Compeguinha Sua daquele NPC, tá? Bora, rapaziada Bater 5 mil likes aí, mano Compartilha a livezinha nos grupos Tá ligado? Compartilha a livezinha aí na própria eleição do tempo Faz a boa quem puder agora Compartilha a live aí na própria eleição do tempo, rapaziada Pra gente começar a RP Se eu vou pegar algum carro? Não sei